Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de código Ozone 2, meus amigos. Simplesmente, a TAC-V é a melhor arma que está rolando agora nessa Season 4 do Ozone 2.0. Os sites de estatísticas atualizaram e eu vou mostrar a comparação principalmente com a Chrony Square, que é a maior concorrente dela aí para os mapas de ressurgência. Inclusive, a TAC-V está sendo a queridinha para o modo ranqueado também. Os players que estão treinando aí para jogar o Mundial Presencial lá em Londres estão jogando demais de TAC-V e eu vou mostrar também essa estatística que comprova isso que eu estou falando para você, tá? E de cara, já os dois loadouts dela atualizados, se você não viu, vou te mostrar agora. E também tem gameplay dela em ação, mandando bem demais, tanto em qualquer mapa, cara. Ela simplesmente dá super conta do recado, não te deixa na mão em situação nenhuma. É o tipo de arma que você pode ter confiança que vai mandar muito bem. E eu vou te mostrar tudo agora. Se você é novo, meu amigo, se inscreva, ativa o sininho. O seu apoio é extremamente importante e ajuda demais o nosso trabalho. Vamos lá, deixa eu te mostrar essas estatísticas. E olha só, galera. Aqui, inclusive, no nosso vídeo do top 5, eu coloquei essas três como as principais, né? Lastima 762, Kronen e TAC-V. A Lastima 762 é a mais forte, cara. Isso aqui não tem o que fazer. Olha só as estatísticas. É extremamente forte, tá? Mas ser forte não quer dizer que é a melhor. E o que eu quero contar com isso? Tem relação a controle de recuo, o peso da arma, a demora do reload. Tudo isso aí são pontos negativos da Lastima 762. Mas se você dominar isso dela, saiba, tá com a arma mais forte possível aí, ó, pra trocar tiro. Tá certo? Mas a comparação que eu quero trazer é justamente duas armas aí que são mais viáveis de se jogar e são extremamente fortes. Aqui, o site atualizou hoje, tá? O True Game Data teve essa atualização recente que não tava mostrando antes isso. E olha como a Kronen e TAC-V, elas tem um padrão de dano muito semelhante, tá? Então, se você gosta de Kronen e Squel, pra gente que joga mais ressurgência aqui do canal, você pode jogar com ela ainda, tá? Porque o principal foco tá até 60 metros. E aí, nessa distância, elas duas mandam super bem, ó. Tiro nas pernas, nos braços, elas são extremamente fortes, basicamente a mesma coisa. Tiro no estômago, ficam muito semelhantes, tanto a TAC-V como a Kronen e Squel. E aí, as regiões de dano mais críticos é onde a TAC-V começa a dar uma passagem. Mas ainda assim, é um empate técnico, basicamente, tá? As duas são igualmente fortes, ó. Até tiro no pescoço. Mas por que que a TAC-V tá sendo a melhor do momento em relação a Kronen e Squel? E por que que eu quero te dar essa atenção pra essa arma? Principalmente por isso aqui, galera. Tiro na cabeça, tá? Então, se as duas armas são basicamente a mesma coisa em qualquer outra região do corpo. E a TAC-V vence na cabeça, tá? Você consegue ver que até 39 metros ela é mais forte na cabeça. E também, passando disso, ela consegue vencer. E olha o motivo dela em Almazra. Se a rainha do momento aí, que geral, tá jogando, treinando pro Mundial. Porque passou de 60 metros, ó. Que é o long range do jogo. Olha o absurdo que ela é mais forte do que a Kronen e Squel. Nessa distância aqui, a Kronen e Squel já nem clica pra ela, cara. TAC-V já é um absurdo. E esse padrão de dano dela aqui, ó. A Kronen e Squel constante, ó. Só com uma queda de dano e depois mantendo firme. É um ponto muito positivo. Porque isso dá muita consistência ao poder de fogo da arma, tá? E a Kronen e Squel, por exemplo, ela quebra muito, ó. O perfil de dano. Isso aqui não é legal pras armas. Então, esse é o motivo. A TAC-V e a Kronen e Squel são igualmente boas pra você que joga aí, ó. É sujência, tá? São igualmente boas. Mas a TAC-V é melhor pra tiro na cabeça, tá bom? Então, saiba esse detalhe. E você que joga o Mazer, aí, meu amigo, você tem que ir de TAC-V, cara. É a arma do momento. E eu vou te mostrar agora esses dois loadouts pra você ficar atualizado, beleza? E, galera, geralmente eu mostro a TAC-V com a mira, né? Mas ela é a única arma, cara, junto com a TAC-56 que tem essa mirinha extremamente limpa e muito boa de se jogar, ó. Sem você precisar usar uma lente. Eu, particularmente, gostei demais. E esse é o loadout dela, tá? Não é um loadout difícil de fazer, na verdade. E é um loadout bem comum da TAC-V, que é o cano de alcance de dano. Basicamente, o único cano que presta. Então, eu colocando pros extremos, ó, tudo pra cima e tudo pra direita, tá? Se você acompanha o nosso canal, já deve saber esse loadout de core, tá certo? Mas aqui, ó, SAK-IN-TREAD 40, que vai ajudar demais esse controle vertical. Isso é muito importante, cara. Muito mesmo, porque o fuzil de batalha tem muito coice, tá? Então, coloca dessa maneira. Tudo pra cima e tudo pra direita, tá bom? RIP-56, junto com SAK-IN-TREAD, é o que estabiliza a arma. Então, isso aqui já não é segredo mais pra galera que acompanha, tá bom? Então, estabilidade é uma melhor parada, estabilidade de recuo, joga tudo pros extremos, que tá certo. E essa é a grande diferença. Munição de alta velocidade, cara. Isso aqui é muito bom, tá? Você precisa compensar pouco o tiro em relação a ponto futuro, né? Mais ou menos isso. Isso ajuda demais, cara. Valoridade de projeito pra fuzil de assalto é uma parada muito boa. E também pro fuzil de batalha, que é o caso do ataque V. Então, é uma grande vantagem, principalmente se você joga, ó, pra longas distâncias. Alta velocidade vai fazer mais diferença pra longas distâncias. Agora, se tu joga só em Aska ou em Vondel, você pode tirar uma munição de alta velocidade e colocar uma lente da sua preferência. Eu jogo de um Crony Mini Pro, mas isso é pessoal. Você pode jogar o que você quiser, tá? Só que tem uma lente que muita gente tava falando que ajuda muito a tirar um pouco esse recuo visual da arma, que é essa Corvus, tá? Dinuiu um pouco esse recuo visual. Então, se você quiser, tá aí a sugestão pra você começar a praticar, tá bom? Então, fica ao teu critério, beleza? E em relação a você quiser jogar o mapa, por exemplo, ranqueada, né? Que é onde essa arma tá sendo um dos grandes destaques lá. Você tem diversas miras térmicas. E aí, você vai ajustando pro que achar melhor. Uma recomendação. Tente utilizar o mínimo possível de zoom na mira térmica, tá? Então, uma mirinha dessa daqui, ó, já pode ser excelente pra você, tá? Que tenha o mínimo de zoom possível. Porque nesse jogo, quanto mais zoom tem a arma, mais recuo visual, ela mais treme, né? Como se aumentasse o recuo. Então, isso aí é muito, muito ruim e não ajuda no seu sentido, né? Que você quer realmente acertar os tiros. Na verdade, vai mais te atrapalhar do que ajudar, tá certo? Então, tá essas sugestões de lente. E aí, fica ao teu critério o que você achar melhor. Veja a gameplay, que é o que a gente vai te ajudar a esclarecer mais se você curte ou não essa ataque V, tá bom? Que essa semana vai sair muito vídeo aqui de novidade, cara. Muitas armas foram alteradas e eu vou fazer o peito fino em todas elas demonstrativo, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço pra vocês. Fique com Deus e fui. Os inimigos mobilizaram o Vant-R. Cheio de acimação. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Mandando o Granada de Luz! Posição marcada! Boa caçada! Vant-R! Boa! Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada! A gente tem uma melhoria de campo ativa. Vai pra zona segura agora. Vai confirmada. Já sei o resto... Indo pra lá. Movimento ao Vant-R. Vai confirmada. Já sei o resto deles. Inimigo abatido. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Blindagem aqui. Liberando munição aqui. Jogando Z-Tex. Inimigo dizendo na A.O. Achei foguetes. Valeu. Mandando fumaça. Mandando fumaça! Z-Tex. Vante inimigo na área